Bom dia galera, vamos começar a aventura, estamos saindo de Ribeirão Preto agora Partindo para São Paulo, de São Paulo para Manaus, depois para a pousada Chegamos no aeroporto, a aeronave já está no chão, só aguardando o embarque Dia meio furvoso, mas está tudo bem graças a Deus E aí galera, chegamos na pousada Turma descendo Siga a gente aí, se inscreva no canal, Shark Ribeirão Preto Pai, que riqueza Desliga o elétron Desliga o elétron Desliga o elétron Se você quer tirar uma foto soltando, pode tirar. Eu estou filmando. Ah, você quer que daqui eu tiro de novo? Vai ser rápido. Pois? Soltando ele para frente. Vai. O cara tem que soltar peixe assim. É bem? Música 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 Mais um Passa a mão na cordinha Está embaixo também Está cansadão Você não pegou na guelta Não puxa Ah, moleque, valeu Calma, se tiver que pensar, você vai voltar Vou te soltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá